Primeiro passo é você acessar o aplicativo aqui do Netflix, tá? E aí, como você está vendo aqui, eu cliquei, acessei e vou selecionar a conta onde eu tenho interesse em remover o vídeo aqui que eu quero que não apareça, né? Tem essa opção aqui, tá vendo? Continuar assistindo como Tiago. Então nós temos duas possibilidades. Você tem um lugar onde você vai remover de qualquer dispositivo e você pode retirar somente do aplicativo aqui. Vou começar te mostrando como tirar somente do aplicativo, tá bom? Então se você der um cliquezinho nesse menu três pontinhos, você tem a opção de remover da fileira, tá? E aí você tira, tá certo? Você tem a opção aqui como você viu. Ele saiu dois porque eu já tinha removido lá pelo site em outro vídeo, tá? Então eu tirei e ele sai. Eu clicando aqui nesse botão três pontinhos, tá? É um caminho que você tem. Só que ele provavelmente só vai tirar aqui, né? Agora para tirar de todos os dispositivos, o que você tem que fazer é primeiro voltar para a tela inicial. Aí você vai dar um toque longo sobre o aplicativo da Netflix, vai em informações do app, tá? E aí você vai procurar aqui, ó, abrir por padrão, tá? Ele vai estar marcado assim, ó. Você desmarca. Para senão, quando eu acessar pelo navegador, ele vai abrir o aplicativo, tá? A gente não quer que isso seja feito. Então você vai desmarcar aquela opção, né? E vai clicar aqui no aplicativo, no navegador de sua preferência, né? Eu vou acessar pelo Google Chrome. Você vai dar um toque aqui, né? E vai clicar em nova guia. Feito isso, você vai digitar o site netflix.com. Vai ser direcionado para essa tela. Vai clicar em entrar, o botão vermelho. Vai digitar o seu login, né? O seu e-mail ou o número de telefone, a trela da conta e a senha. E vai clicar em entrar. O meu já está logado. Eu tenho uma conta que eu uso só para gravar vídeos, né? E você efetuar o login, bastante provável que você vai cair no perfil padrão, tá? Como você está vendo aqui, ó. Ele não tem a mesma configuração do outro, porque ele está no perfil diferente. Então eu vou trocar de perfil aqui, né? E é indiferente você trocar. Só estou trocando para você ver, tá? Você pode entrar com qualquer perfil para você conseguir digitar a informação. Não tem problema. Tá? Estou trocando para você ver. Continuar assistindo. Shadow Hunters eu só cliquei, né? E eu estou assistindo essa série aqui, por exemplo, né? Então a gente vai clicar no menu 3 tracinhos do lado esquerdo superior. E logo em seguida, em conta. Clicou em conta, você vai ser direcionado para essa tela. Rolei um pouquinho só para garantir alguma privacidade em dados pessoais, né? E aí você vai rolar um pouco mais. Vai passar aqui, ó. Por cancelamento de assinatura, detalhes do plano, segurança e privacidade, tá? E o que a gente quer é perfil e controle parental. Você vai escolher aqui o perfil onde você quer fazer o ajuste. Vai clicar nessa setinha aqui. Vai procurar pela opção, olha só. O que foi assistido. Vai clicar em exibir, né? Tocou aqui em exibir, você vai ter as opções do que foi assistido. Você vai vir aqui e selecionar o que você quer remover, tá bom? Aqui o vídeo, a série no caso, ou o filme. Então clicou aqui nesse botãozinho, ele vai remover, vai te dar um report. Que é o seguinte, ó. Em 24 horas, aí está aqui o nome do filme, né? Do série. Não aparecerá mais no seu histórico do que foi assistido. E não será mais usado nas nossas sugestões para você. A não ser que você assista esse título novamente. O mais efetivo aqui não é só tirar. É ele não ficar te oferecendo coisas que são bem parecidas com esse aqui, já que você não gostou. Se você rolar até o final, você tem a opção aqui, ó. Ocultar tudo. Aí você apaga todo o histórico, entendeu? E você clica no botão azul se você quiser apagar todo o histórico, tá? E aí você clicou para apagar o histórico. Perfeito. O que a gente vai fazer? Agora a gente vai voltar para o perfil aqui, para você ver como que fica depois que remove. Cliquei para voltar aqui. Como você está vendo, ó. Ficou só um título, tá vendo? E aí no caso, ó. Eu estou logado como o Thiago. Pode ser que demore um pouco mais para sair do aplicativo. Mas se demorar a sair do aplicativo, o que você pode fazer? Como eu já te ensinei, vamos ver se já saiu do aplicativo. Vou logar aqui. Tá vendo que ele ainda continua aqui esse título? Você pode fazer igual eu te falei. Clicando três pontinhos, removendo a fileira, tá? Lembrando que leva até 24 horas para tirar de tudo de uma vez. E aquela configuração que nós fizemos via web é para tirar de todos, tá bom? Então se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar. Eu sou o Thiago. Te vejo no próximo vídeo.